No vídeo de hoje eu trago pra você mais um instrumento virtual lançamento da Sample Science É o Nu Guzeng, que nada mais é do que um timbre de cítara chinesa Cara, um timbre lindo, bem peculiar, que vai trazer uma sonoridade ímpar pra sua produção Tenho certeza que você vai gostar desse instrumento virtual E o melhor, é de graça e é um lançamento aí da Sample Science Quer saber como baixar, instalar e utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar Tá com dificuldade pra produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo pra produzir a sua música do zero Com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming Clicando no link que tá na descrição você garante o curso com um valor promocional de R$99,90 Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta ao ponto Pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio E hoje eu trago mais um lançamento da Sample Science Pra quem não lembra da Sample Science, é a mesma empresa do Rust Piano Eu já falei aqui no canal, um piano sensacional Dessa vez ele trouxe um som de cítara chinesa É o Nu Guzeng Muito bacana, um instrumento virtual maravilhoso Com um timbre bem ímpar mesmo Pra você trazer uma sonoridade bem diferenciada, peculiar pra sua produção E o melhor de tudo, né? Esse lançamento da Sample Science é gratuito A gente vai pra tela do computador Eu vou te mostrar como baixar, como instalar E vamos fazer uns testes aí nessa cítara chinesa Bora lá Estou aqui na página do Sample Science Já na página do Nu Guzeng Acho que é assim que se fala Não tenho certeza É um plugin de cítara chinesa Olha só que bacana, bonito O visual do plugin E é um tradicional, né? Uma tradicional cítara chinesa Baseado numa qualidade de 32 bits, 44.1 Bem legal Então a gente vai baixar aqui, ó Tá de graça Vamos clicar aqui em Download Pra gente fazer o download dele O download desse plugin é somente pra 64 bits Pra Windows ou pra Mac, tá? Se você tem 32, não vai funcionar Você vai clicar aqui, né? Em Eu quero isso Tem que colocar aqui, zero, tá? Senão não funciona Coloca que eu quero isso E aí você vai colocar o seu e-mail Coloquei o meu Vou clicar aqui em Obter E pronto, ó Ele falou que já enviou um recibo pro meu e-mail E eu posso clicar aqui pra ver o conteúdo Vamos lá Olha só Só clicar agora em Download E ele vai baixar Bem simples Plugin de 9 MB Bem pequenininho Tá precisando de algum equipamento pra produção musical? Então entre agora mesmo na loja da Rede Discovery Eles são revendedores Arcano aqui no Brasil Lá você vai encontrar fones de ouvido Interface de áudio, microfone e muito mais E na hora de finalizar a compra Não esqueça de utilizar o cupom GRAVEVOSCEMESMO Dessa forma você vai garantir um descontão de 5% em qualquer compra na loja O link tá na descrição Com download concluído vamos clicar no arquivo Vai ter aqui uma pasta E agora nós temos aqui na pasta os arquivos dele Windows 64 bits Você vai ter que pegar esses arquivos aqui Vire em Arquivos de Programas na unidade C VST Plugins E arrastar esses arquivos pra cá Pronto, feito isso Já tá instalado Agora é só entrar no Reaper pra gente testar Instalação bem simples Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Então ativar o sininho Não esqueça de marcar a opção Todas as notificações Porque dessa forma Sempre que sair um vídeo novo Você vai receber uma notificação direto no seu celular Pra você não perder nenhum conteúdo Como esse que você tá vendo agora Não perde tempo não Verifica sua inscrição Deixa o seu like E ativa o sininho Com o Reaper aberto Eu vou criar uma nova track Vou indicar pra essa track O meu teclado controlador Pra gente poder fazer o teste Vou usar o meu Panda Mini 2 aqui Funcionando perfeitamente Vamos então fazer os testes nele Vou clicar aqui em FX E ele vai tá aqui O NU Guzeng Guzeng, sei lá Beleza, tá aqui ele Vamos conferir o som dele Como vem aqui, né? Cara, muito bonito o som, né? Muito bonito mesmo Ele tem algumas opções aqui, ó Opção de Depth De Hate Low e High Você tem um controle aqui, ó Você pode colocar filtro, né? Low pass, high pass O modo de voice Você quer monofônico, polifônico Ou legato Três modos diferentes de voice, né? Curva de velocity Que é bem interessante também Tem um reverb Tem panorama Volume E um cutoff, né? Que é um filtro Que você pode fazer cortes, né? Você já faz parte Do nosso grupo no Telegram? Não? Então faça parte agora mesmo Clique no link Que tá na descrição Lá você vai ser adicionado Ao nosso grupo Que é uma verdadeira comunidade Galera se ajuda Tira dúvidas Um dos outros E todo o conteúdo Que eu posto aqui no canal Eu também envio pra lá Então você fica por dentro De todo o conteúdo Da plataforma grave você mesmo Faça parte você também O link tá na descrição O reverb dele Muito bonito, cara Que som lindo Vou deixar sem reverb pra ver Um som incrível Incrível mesmo Aqui embaixo você tem o preamp, né? Attack, decay, sustain O ataque, né? Pra você tirar Um pouco dessa batida inicial, né? Muito legal mesmo Sustain Você tira essa sustentação da nota Muito interessante, né? Plugin lindo Um timbre muito bonito Vale a pena Pequenininho, né? 9 MB Então vale a pena Você ter aí Disponibilizado Pra você Gratuitamente Mais uma opção Muito legal De instrumento virtual Gratuito O link pra download Tá na descrição E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Sua opinião é muito importante Pra que eu continue trazendo Um conteúdo relevante Aqui pro canal Se você gosta do nosso conteúdo Quer ter um conteúdo extra E ainda ajudar o canal Continuar crescendo Então faça parte Do nosso clube de membros Aqui do canal Clicando no botão Seja membro Que tá aqui embaixo No vídeo Ou no link Que tá na descrição Por apenas R$6,99 Você se torna membro Ajuda o canal E recebe vários benefícios Como lives exclusivas Sorteios de plugins Desconto nos cursos E workshops do canal Vídeos exclusivos E um grupo VIP comigo no WhatsApp Onde eu tiro suas dúvidas Avalio suas mixagens Troco ideia Com a galera Quase que 24 horas por dia Então não perde tempo não Torne-se membro Você também Ajude o canal E receba benefícios exclusivos Eu sou Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu